Até que ponto existe algo de especial, de específico, de único na consciência humana em relação à inteligência de máquina? Essa é a grande pergunta. E essa é uma pergunta poderosa, porque ela parte de quase que um caô. O Bruno sabe das coisas. E o caô é o seguinte, de que a gente entende o cérebro humano. E então, para poder responder isso, eu tenho que passar por um certo, um roteiro de entendimento. Só que esse roteiro vai ser por definição limitado, porque a gente não conhece exatamente como, ou melhor, não é que a gente não conhece. A gente tem teorias divergentes, teoria para a feia, né? Mas é isso, visões diferentes sobre como essa tal consciência emerge. Então primeiro, para começar, que raios é a consciência? Consciência pode ser duas coisas. Eu tomo consciência de algo. Olho para esse copo. Tomada de consciência. Eu estou aqui operando nesse universo espacial, meu carro está lá fora. Eu penso nele, eu tomei consciência sobre ele. O carro não deixou de existir no meu campo existencial, no sentido que existia uma disponibilidade do carro na minha mente. Mas ele não estava no campo de representação sequer indireta. Então tem coisas que estão no campo de representação indireta. Eu estou falando, por exemplo, sobre esse copo e eu sei que tem a garrafa. Começou a baixar o copo e eu sei que eu posso pegar na garrafa. O carro não, ele está fora do campo de significação. Quando ele entra no campo de significação, a consciência, a gente tem uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência tem a ver com atenção. Percebe? Tem muito a ver com entrar num campo de atenção. Só que não é a mesma coisa que atenção, porque a atenção tem a ver com diretividade do seu investimento energético. A tomada de consciência, às vezes, ela vem numa periferia do seu campo de interesses principal. O objeto sobre o qual recai a consciência em um determinado momento que você quer listar. Percebe algo sem querer, é isso? Falou todo. Percebe algo de soslaio, percebe algo no contexto de outras coisas, etc e tal. Mas tem a ver com atenção. Existe uma outra forma de consciência que é a seguinte. Fecha os olhos. Vamos fechar os olhos. Pensa assim, quem sou eu? Agora pensa o seguinte, o que eu sinto? Abre os olhos. Isso que você tem, que é uma espécie de assinatura de si mesmo, é a consciência de si mesmo ou a consciência fenomenológica. A consciência fenomenológica é uma constante. Como é que a gente sabe que ela é uma constante? Ué, você toma umas bebidinhas a mais e você vê que tem uma coisa alterada no seu jeito de se sentir. Certo? São duas consciências diferentes. Qual que é a lógica da consciência? A consciência fenomenológica, ela é alterada. Se você, assim, o seu default, que justamente vai permitir você perceber o quanto uma coisa é mais relevante, menos relevante, porque muda alguma coisa em você. Muda suas sensações, suas emoções e tudo mais, tá bom? Então, beleza. Então, essa é a consciência. Dois registros que andam juntos. Um de base que tá quase sempre com você, o outro que tchumba. Serve pra você tomar consciência das coisas. Que é você tomando consciência, não são as coisas. Legal. Essa consciência, como é que ela tá estruturada? Existem algumas teorias. Eu vou diretamente no ponto que interessa na minha visão. O cérebro, a gente pode olhar ele de maneira. A gente tem várias áreas, tá? E várias maneiras de dividir. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu tenho aqui o cérebro, eu tenho aqui o cerebelo, eu tenho aqui o tronco encefálico, tá bom? Eu tenho dentro do cérebro, eu tenho o telencefalo e eu tenho o diencefalo. O que é diencefalo? Eu tenho um núcleo chamado tálabo, chegam várias conexões lá. Eu tenho, tá, ele tem um sentido no sono, num monte de coisa. Eu tenho o hipotálamo, tem sentido endocrinológico, mas um monte de coisa. Mas tira isso do assunto. Aí eu tenho o tal do telencefalo. Então, o que eu tenho no telencefalo? Eu tenho os córtices cerebrais, tá? Então, o hemisfério esquerdo, direito, eles estão ligados para um negócio chamado corpo caloso. Eu posso dividir assim. Eu tenho lobo frontal, parietal, temporal, occipital, tem um monte de coisa. E aí eu tenho toda a estrutura do cérebro. Eu vou descendo no plano das células, tá? Dos neurônios. Tem uma série de neurônios. Eu tenho neurônio típico, eu tenho neurônio motor, do interneurônio, então não sei o que. Eu posso dividir os neurônios fisiologicamente. Célula piramidal, extra piramidal, um monte de coisa assim. Eu tenho células que apoiam, oligodontrócitos, astrócitos, o que você imaginar. Então, eu tô sempre olhando para um raio de um troço que, no fundo, é a carne do cérebro. Mas como a Patricia Churchland, que é uma filósofa maravilhosa, falou, a carne não tem consciência. Então, o grande ponto é, a gente na neurociência tá muito olhando essa carne, mas pouco olhando como é que a emergência dessas duas coisas, que são você mesmo, ou a coisa que você percebe, acontece. E hoje em dia, a gente começa a ter alguns avanços. Então, por exemplo, qual que é um avanço? Como é que você toma consciência de alguma coisa? Você tá escrutinizando o ambiente, ok? Então, você tem movimentos que a gente chama de microsacádicos, tá? Você tá aí precisando de coisas. O seu cérebro, as colunas... Imagina que você tem assim, vou simplificar o negócio. Imagina que você tem um monte de tubinho, tá bom? A gente chama isso de colunas corticais. Então, muito bem. Não é nada disso, os neurocientistas em casa, mas não importa. Tudo bem. Pra gente entender, né? Isso aí. Os tubinhos, eles são tubinhos que você pode usar pra mandar uma bolinha. Beleza? Quando eu reconheço alguma coisa que tem relevância, imagina que eu mando uma bolinha com força pra baixo. Então, como é que eu faço? Quando eu tô escrutinizando o ambiente, eu tô... As diferentes áreas que estão sendo sensibilizadas, elas estão mandando bolinhas pra baixo. O que elas estão fazendo na prática? Elas estão dando a sua opinião, por assim dizer, sem intencionalidade nenhuma, sobre a relevância, ok? Então, como é que você toma consciência das coisas? Determinado elemento no ambiente recebeu muitas bolinhas pra baixo. Alguém fala... Na prática, o que que é isso? Votação. A chave pro entendimento de como funciona a fenomenologia da consciência é a votação. Cara, que loucura isso, mano. Porque... É. Eu espero que não tenha ninguém assistindo esse programa, porque o cara escreveu sobre isso e não quer que ninguém me copie. Mas eu tô muito... Olha, eu acho difícil copiar você, viu? Porque por mais que eles escutem esse... Eles não vão conseguir explicar. E eu sei que tem muita gente assistindo. O programa é maravilhoso. Mas olha só. No final das contas, qual que é o X da questão? O cérebro vota. E a sua consciência é a emergência de padrões vitoriosos num processo que tá distribuído. E aí vem a parte mais pessoal minha, que na minha visão lembra muito um blockchain. Porque o blockchain é essa estrutura distribuída, descentralizada. Entende? Então, cadê o homúnculo dentro do cérebro escolhendo o que você toma consciência? Ele não existe. Ele é determinado pela relação entre os elementos que são no seu passado e na sua biologia e nos seus interesses futuros relevantes e as votações que seu cérebro faz. Se você tá mais desatento, você passa por um e não percebeu. Por quê? Na prática quer dizer que células específicas que são sensoriais e que poderiam te levar à fixação não atuaram. Tá? Então o que isso tem de importante? Por que eu tô falando tudo isso? Não é pra dar um... Vamos fazer o solinho sobre conhecimento do cérebro e teoria. Não é nada disso. É porque esta votação quer dizer o quê? Quer dizer que o que importa são poucas células atuando. É a seletividade.